Uma visita que emocionou uma criança de 10 anos. Policiais militares do BPFron surpreenderam a pequena Giovana durante sua festa de aniversário. A menina sonha em ser policial. O tema da festa foi a polícia. E entre os convidados, uma equipe do Batalhão de Fronteira. A criança mora em Chambrê. A equipe que participou da festa é composta pelos soldados Andrique, Reis e a Jéssica, que deixou a visita mais emocionante para a Giovana. Eu gostei, foi emocionante ver uma polícia, porque eu sempre via. Eu quero ser uma. Eu me emocionei quando vi isso. Ela vai ser policial um dia? Sim! O pedido da família foi atendido com carinho pelos policiais. Para o comandante da 4ª Companhia do BPFron, foi gratificante a participação da equipe na festa e o atendimento a uma ocorrência especial. Muito gratificante. É um pedido que a gente faz o possível para atender. Tivemos alguns já outros pedidos que a gente compareceu, mas esse foi um pedido especial. É um aniversário assim caracterizado, né? Chega a ser uma homenagem à força policial. No momento que a gente vive de inversões de valores, no mundo, no país, é um momento que muitas das vezes a polícia é confrontada, é tratada às vezes como um robô, como uma espécie de uma máquina e na verdade são seres humanos que têm filhos. A policial que estava ali presente, a Jéssica, ela tem três filhos, outros que estão ali também têm. Então é o momento de a gente expressar a humanidade do policial e aproximar a comunidade da força, que esse é o interesse. Não é só receber denúncia, é que a gente sinta essa confiança que a população tenha na força policial. Então a gente está à disposição para isso também, faz parte do nosso trabalho, está dentro da filosofia do policiamento comunitário que todos os policiais têm em sua formação e no dia a dia também, absorvendo os problemas também que a comunidade enfrenta. Além da visita, dos parabéns e das fotos, Giovana também se emocionou ao conhecer uma viatura do Batalhão de Fronteira, da Polícia Militar do Paraná. Com o sonho em ser policial, a comemoração dos 10 anos será lembrada com muito carinho. Está feliz, Ilha? Está aquele botão do meio grande lá. Isso. Muito obrigado pela minha festa. Obrigado. 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 Obrigado.